MÚSICA É o Julinho, perna esquerda, voltou na grande área, sobrou, olha o gol, pintando, bateu o gol. Tá bom, nosso time, tá bom, pode melhorar muito. Muito pode melhorar. Se vocês acreditarem, nós vamos melhorar muito. Cada um de vocês vai crescer mais individualmente, e se crescerem individualmente, cresce o mundo. Por isso que eu sou chato, por isso que eu alerto vocês, por isso que eu cobro vocês, por isso, às vezes, eu xingo vocês, para que vocês melhorem. Eu trago vocês para que vocês fossem meu filho, eu dou dura no meu filho, eu castigo no meu filho, eu faço tudo o que eu quero deles homens, eu quero eles bem, eu quero eles crescendo. Eu fico contente quando vocês respondem o meu filho. Autorizou a árbitra, batida para o gol, golaço! Fala galera, meu Julinho, queria agradecer o apoio de vocês, fico muito feliz na cobrança da falta. O Havaí conseguiu manter um bom ritmo de jogo, conseguimos com os três pontos que eram o nosso objetivo. Valeu? Tamo juntos! O Havaí vem descendo, com o Getúlio, pode ser o terceiro, para matar, bateu, pegou, goleiro, tá entrando, entrou! Eu falei na ação, glória a Deus, glória a Deus, a gente vai buscar coisas grandes nos campeonatos aí, hein? Quanto usando! Havaí vem chegando, ela é batida para o gol! O GOL! Ele é o revol, ele é o revol butterflies, ele é o revol, ele é o revol, ele é o revol, ele é o revol, ele é o revol... Ele é o 만들어! A Bahia é paixão, mas o Flávio Leão